E a meta vai simplificar a forma como as políticas de privacidade são escritas. A medida deve facilitar a compreensão dos usuários sobre o que pode ou não pode fazer nas plataformas administradas pela empresa. Vejam agora. A meta que a empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram não quer mais ouvir desculpas de usuários que são punidos por descumprir regras. A empresa anunciou uma simplificação das políticas de privacidade para facilitar a compreensão. Uma das principais mudanças é a forma como as regras vão ser apresentadas. Quando os novos termos entrarem em vigor, será possível encontrar subtítulos, imagens, vídeos e até mesmo frases mais curtas e explicativas. Além disso, a meta também visa trazer mais transparência para os usuários, deixando claro quais informações são coletadas e compartilhadas com parceiros. Os usuários devem receber uma notificação quando a nova política de privacidade entrar em vigor, algo que está previsto para o próximo dia 26 de julho. Por hora, a empresa disse que as mudanças devem acontecer apenas no Instagram, Facebook e Messenger. Já o WhatsApp, Workplace e Messenger Kids devem continuar com as próprias políticas. E uma das pessoas mais importantes da história do Facebook vai deixar o cargo. Sheryl Sandberg, atual diretora de operações da Meta, ajudou a tornar a rede social em uma gigante da internet. Vejam agora os detalhes. Mark Zuckerberg vai perder uma das funcionárias mais importantes da história do Facebook. Sheryl Sandberg, de 52 anos, ingressou na empresa em 2008 e foi fundamental para transformar a rede social em um gigante de mídia que gerou quase 120 bilhões de dólares em receita no ano passado. Ela também esteve envolvida nos erros de privacidade e política do Facebook ao longo dos anos, ainda que tivesse tentado melhorar o relacionamento com o público e com os órgãos de regulação. Sandberg é atualmente diretora de operações da Meta, que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Mas o afastamento previsto para o último trimestre deste ano não vai ser total. Ela vai permanecer no conselho da Meta. Javier Olivan, que liderou os esforços de crescimento da empresa por anos, deve assumir o cargo. E um caso que ganhou muita repercussão nas redes sociais chegou ao fim. Os atores Amber Heard e Johnny Depp foram condenados por difamar um ao outro. Mas a indenização paga pela atriz ao ex-marido será cinco vezes maior. Vejam. Amber Heard e Johnny Depp foram condenados por difamar um ao outro. A sentença foi lida nesta quarta-feira no Tribunal do Condado de Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia. O júri considerou que a atriz deveria pagar 15 milhões de dólares ao ex-marido. Mas, posteriormente, a juíza diminuiu para 10,3 milhões, em razão de limites legais da Virgínia. O valor que Johnny Depp deve pagar à ex-mulher é de 2 milhões de dólares. Casados entre 2015 e 2017, Depp e Amber se processavam mutuamente por difamação. Ele alegava que a atriz o difamou em um artigo de jornal publicado em 2018. Já Amber disse ter sido difamada por um antigo advogado do ator. Amber Heard lamentou após o veredito, dizendo que está decepcionada e que as evidências não foram suficientes para enfrentar o poder e a influência desproporcionais do ex-marido. Já Johnny Depp comemorou, dizendo que alegações falsas, muito sérias e criminais, foram feitas contra ele por meio da mídia. O que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso. Johnny Depp não estava presente no tribunal nesta quarta-feira e assistiu a decisão por vídeo, da Inglaterra, onde está para fazer um show com Jeff Beck. Amber Heard presenciou a decisão no tribunal. O julgamento durou seis semanas e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E o valor da indenização que a atriz Amber Heard vai ter que pagar a Johnny Depp diminuiu agora há pouco. Na leitura final do julgamento, a juíza responsável pelo caso resolveu que Amber vai ter que pagar 8 milhões e 350 mil dólares.